Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho que eu tô fazendo pra fazer uma demonstração de como vocês podem usar parte da comida do dia pra criar contato visual e associação de comando com duração. Tô fazendo esse exercício com a Emma, apesar da Emma já ter um ano e não ser necessariamente mais um filhote, eu acho que esse é um exercício muito legal pra filhote, tá? No início do processo de construção. Por que que o contato visual é tão importante? Porque ao longo da vida do cachorro, você quer que o cachorro faça esse check-in com você. Você quer que ele olhe pra você pra pedir permissão pra fazer uma coisa ou outra, ser liberado de comando, começar outra atividade e assim vai. Ou até mesmo esperar que muitas das vezes é o que a gente precisa que o cachorro faça ao longo do dia, né? Então o que que eu tô fazendo com a Emma? Eu coloquei ela no place, ela não tá com equipamento nenhum, é só uma situação que eu tô vivendo com ela aqui de noite em casa e eu tô dando um pedacinho de comida pra ela e criando essa duração no exercício, tá? Claro que a Emma já é uma cachorra que faz esse exercício há bastante tempo, mas eu só tô fazendo uma demonstração do processo de construção, principalmente quando a gente fala de contato visual, tá? A Emma é uma cachorra que trabalha super bem com contato visual, eu sempre fiz isso com ela desde pequena e de vez em quando eu gosto de voltar e refazer esse exercício com ela, porque eu acho bem legal. Isso é bom pra quem tem cães mais jovens e você está ainda naquela fase onde o cachorro é muito agitado, corre de um lado pro outro, não tem foco em nada, não vê você com um alimento muito relevante e esse exercício faz essa diferença, tá? O que eu quero que vocês percebam nesse vídeo é o seguinte, eu não estou deliberadamente dando comida pra ela, todas as vezes que eu paro na frente dela, eu paro, espero ela olhar pra mim e não pra comida, eu pago e me afasto um pouquinho dela. Eu tô me afastando dela gradativamente, criando alguns movimentos ao redor dela, porque o que eu quero criar aí é um cachorro que sabe estar no ambiente comigo, sem necessariamente ficar em cima de mim, ou ficar em cima da comida, ou ficar agitada, ou ficar procurando outra coisa pra fazer, tá vendo? Esse é o contato visual que eu quero e eu pago pra ela, eu sempre coloco minha mão um pouquinho mais pra baixo, porque eu quero que o cachorro abaixe a cabeça, relaxe, pegue a comida e pronto. Então, eu tô me movendo aqui ao redor do apartamento e eu só quero que ela espere, tá? Pra quem tem cães jovens, isso é super importante, você construir a duração do exercício, aquele famoso momento de espera, não de espera com antecipação, mas de espera com relaxamento, dentro do ambiente doméstico, acho que talvez seja uma das grandes coisas que todo mundo reclama, que tem cães agitados, que não ficam parados hora nenhuma e assim vai. Então, eu tô fazendo esse exercício com ela pra mostrar pra vocês que é super possível, principalmente pra quem usa a ração seca, que é usar a refeição do dia do cachorro pra fazer isso, em vez de você simplesmente pôr a comida do pote, você pode fazer isso nas refeições, tá? Pelo menos durante algum período do dia, pensando que o seu cachorro vai ter que comer de qualquer jeito, é mais fácil ele comer assim, do que ele comer de uma vez só e sair correndo pela casa, fazendo uma bagunça, tá? Eu não uso comida pra treinamento com muita frequência, porque meus cães comem comida natural, mas eu fiz esse vídeo só a nível de informação pra vocês verem como esse processo pode ser valioso, principalmente pra quem tem cães muito jovens, quem tá no início da fase de treinamento e da fase de fundação. Quando eu falo da fase de fundação, eu tô falando sobre você ensinar o cachorro coisas novas. Então, pra muitos cachorros é difícil a ideia de ficar parado no mesmo lugar, principalmente quando a gente tá falando de cães no primeiro ano de vida, e se você usar a comida a seu favor nesse sentido, você tende a desacelerar o cachorro e trazer o foco dele pra você, tá? A longo prazo, eu não uso comida do dia, é como eu falei, por conta da questão da comida natural das minhas cachorras, eu tenho três cachorras e assim vai, mas você pode fazer e particionar as refeições numa sessão de treino. Eu sempre falo que todo mundo diz que não tem tempo de treinar o cachorro, mas o cachorro tem que comer todo dia. Se você dedicar 15, 20 minutos pra fazer a refeição do cachorro assim, você já fez uma sessão de treinamento bacana, você já trabalhou uma coisa super importante, que é a noção do exercício do place, a posição do cachorro ficar deitado, a ideia do cachorro esperar você, a ideia do cachorro não te seguir, você já tá indo na construção de um comportamento que vai evitar amanhã a questão da ansiedade de separação, você vai evitar comportamento destrutivo, você vai evitar comportamento invasivo e assim vai, tá? Como eu falei pra vocês, isso é o começo, tá? A longo prazo, vocês vão fazer, eu falei muito isso porque eu acho que esse vídeo vai ser super útil pra quem tem cães bem novinhos, mas a longo prazo vocês vão ter o cachorro com a guia e você vai simplesmente pedir isso como resposta, ou seja, depois do final desse exercício, eu quero que o cachorro fique aí mais um tempo, relaxe e assim vai, tá? Pra quem tem filhote, eu acho que o grande desafio é justamente esse, é viver com o cachorro jovem e saber apreciar o cachorro sem ficar em cima do cachorro, tá? Então, isso também é um exercício pra vocês, seres humanos, tá? Pra vocês entenderem que vocês podem motivar o cachorro de vocês de uma forma mais tranquila, mais estática, vamos dizer assim, é um engajamento mais leve, considerando que o cachorro vai estar no ambiente com vocês sem que vocês peguem nele, e fiquem abraçando, pegando, acariciando e assim vai, tá? Muita gente manda mensagem pra mim em relação a filhote, fala que o filhote só morde, que não pode fazer carinho no filhote, que não pode pegar o filhote no colo, mas na realidade não é nada disso que vocês têm que fazer, tá? Vocês têm que ensinar o filhote de vocês a ficar quieto, tranquilo, no ambiente com vocês, é isso que cria uma relação de respeito, é isso que faz com que o seu filhote se torne um cachorro mais confiante, é isso que faz com que o seu filhote seja apto a estar com você a longo prazo. Lembrem, vocês não estão criando um filhote, vocês estão criando um cachorro, e eles crescem muito rápido, tá? Essa fase de bebezinho passa super rápido, e se vocês não tiveram essa conexão com o cachorro, esse contato visual, essa resposta mais delicada do cachorro em relação ao engajamento com vocês, tudo fica mais difícil lá na frente, tá? Então, eu só quis mostrar um pouquinho pra vocês de como vocês podem fazer essa construção, cães jovens tendem a se interessar a fazer super bem esse exercício, porque eles gostam de comer, são mais motivados pra comer, e se você tem cães que têm mais fome, são mais agitados pra comer, você até ajuda a desacelerar esse processo, ou seja, você faz com que o cachorro coma mais devagar, e construa essa tensão e esse foco com você, com cada grãozinho de ração, tá vendo como ela olha bastante pra mim? Esse contato visual é maravilhoso, isso faz toda a diferença na rua, em outros ambientes, em qualquer outra situação, onde você quer dar direção pro cachorro, que é o que eu sempre falo, então, você só pode dar direção pra alguém que tá prestando atenção em você, então, isso é quando você constrói esse primeiro pedacinho, essa primeira etapa do cachorro começar a se conectar com você, ter o contato visual com você e olhar pra você como referência, tá? A gente fala bastante sobre isso, sobre você ser uma referência forte pro seu cachorro, e esse lado de motivação é importante também, tá vendo? Então, veja como eu dou a comida pra ela de uma forma bem lenta, bem tranquila, bem calma, e ao mesmo tempo eu tô me movimentando pela casa, e ela tá naturalmente aí no cantinho dela. A gente tá construindo a construção, a gente tá construindo a construção, é ótimo, a gente tá construindo a duração e a tolerância num exercício de estar presente com as pessoas, sem engajar. Isso faz toda a diferença no futuro, então, pra quem tem cães novinhos, trabalhem bastante nessa fase, até vocês que nunca treinaram seus cães, de repente tem cães adultos, comecem por aí, vale super a pena, a longo prazo, usem a guia, e saibam corrigir, saibam fazer desse comando, um comando não negociável, tá? Então, se não é mais eco do que um pouquinho da construção da tolerância no exercício do place, se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários, como sempre, vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve, próximo vídeo. Próximo vídeo.